Música São sons, quer vocês que estejam dentro ou fora de uma sala de conselho. O cachorro, os gritos, a gente acha que isso daí não serve, mas serve, é muito analisado pelos pesquisadores, porque são expressões da voz. Música Música A voz de Stratos incorpora o ruído, ele libera propositadamente a explosão de sons prestes a se formar de uma garganta que inaugura o próprio espaço da sua criação. O que tiver que fazer, que agora faça, saiba que eu não vou mais acreditar que o que acontece aqui... Música Eu vim da ilha, me leva daqui Eu vim da ilha, me leva daqui Eu vim da ilha, me leva daqui Música O que a voz canta, a Rabeca faz, gente. Música 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 A boca fere o concreto, arde, aranha-céu, cajueiro, me traz de volta, cajueiro. A boca fere o concreto, arde, 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 arde. A boca fere o concreto, arde, 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 arde Essa composição chama-se Minha Cabeça e está no primeiro disco do Grupo MUMO. Os italianos que foram substituir a mão de obra escrava tiveram uma participação muito importante na configuração do samba na cidade de São Paulo. Hoje eu não vou vadiar, podem me fazer convite, podem me fazer chantagem, oh meu anjo protetor, hoje eu não vou vadiar. Reviver tuas areias tão macias No fígado, vinagre, o álcool, agro e o fel, no pulmão venceu. No encontro, jogo, no afago, fogo e a paixão. É isso. Música A gente nunca teve essa chance de participar intensamente, como a gente está participando aqui das oficinas e seminários, das palestras. E as oficinas foram super interessantes porque a gente deu uma viagem com o Grupo Mawaka pelo mundo, dos ritmos e da voz também. O contato com os outros músicos, dos outros grupos, eu acho que essa interação de a gente estar junto, conversando, trocando ideia, seja sobre música, seja sobre política, seja sobre arte, sejam brincadeiras, eu acho que tudo isso é muito saudável. Musicalmente, eu acho, pessoalmente também, de grande conhecimento e valor. Pra mim foi uma grande surpresa porque foi na cidade que eu nasci e eu nunca tinha cantado aqui oficialmente, então a Mostra me proporcionou isso, cantar na cidade que eu nasci, embora eu venha representando a cidade que me acolheu musicalmente, que é Caruaru. Outra coisa que eu achei muito interessante da Mostra foi o lance da parceria com o coletivo TEAR, que também é um espaço bem bacana, que trabalha muito com o lance do compositor, da música, está bem em função disso. Eu acho que o sentimento coletivo é de gratidão. O projeto está de parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui. Está sendo muito bonito esse festival e eu espero que ele continue potencializando e dando voz, olha aí, dando voz, a Mostra agora, e dando voz ao artista pernambucano do Brasil. O nome dela é Alice Ribeiro. Alice Ribeiro é uma cantora literatura antiga que tinha a voz muito balançada, ela cantava tudo com muito... E é impressionante como é que nessa música ela faz a voz lisa, ela busca, ainda tem um pouquinho de vibrato, mas ela busca uma voz muito mais lisa por uma questão aí estética. Música 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 Planta Eu e os meus companheiros Queremos cumplicidade Pra brincar de liberdade No terreiro da alegria Estou realmente muito surpresa, encantada Com o trabalho que tem sido feito aqui no Sesc e fora do Sesc Conheci também o coletivo Tear Fiquei bastante impressionada com essa juventude que está propondo mudanças E muito corajosamente, a gente sabe o quanto é difícil E muito corajosamente trabalhando em várias atividades artísticas E propondo mudanças, transformações importantes Eu queria ressaltar algo que me chamou muita atenção aqui na mostra Que são as apresentações, os concertos, serem acústicos Deles não estarem sendo microfonados Uma coisa raríssima de se encontrar hoje no Brasil e no mundo E isso trouxe uma forma de escuta, um modo de escuta muito mais intimista Mais aconchegante e muito mais atento Era impressionante ver as pessoas com as orelhas, com os ouvidos realmente ligados na música E também quero deixar registrado aqui A minha satisfação enorme de ter escutado tantos músicos Tantas pessoas maravilhosas aqui E que eu tenho percebido como uma música silenciosa Uma música que nos toca, que nos afeta E que nos faz refletir sobre a cultura desse país maravilhoso que é o Brasil Mas em particular a música desse estado incrível que é Pernambuco Então quero deixar aqui meus cumprimentos Meu grande abraço a todos vocês E é você que registrou tudo E agora as oficinas que a gente está fazendo de terça a sexta Tem sido realmente uma delícia A gente está recebendo um carinho muito grande As pessoas estão muito interessadas A gente está fazendo de terça a sexta Ter essa possibilidade de estar discutindo De estar ouvindo, de estar conhecendo um pouco do trabalho Me aprofundando mais nas discussões E conhecendo pessoas e trabalhos maravilhosos Essa riqueza de saberes, esse berço cultural Fortalece também o projeto, a proposta do Sesc Em relação à música aqui em Pernambuco São músicos que se confraternizam a semana inteira Troca experiências E para nós profissionais da área É super importante Principalmente quando a gente assiste Um músico dando um depoimento Com relação ao processo composicional São grupos que não se conheciam Que não tiveram essa possibilidade De estar fazendo música junto A espontaneidade surge É meio que como se foi dito O universo conspira É incrível o que um músico faz O que o outro faz diferente E essa diversidade assim Abre os leques nas nossas mentes Para que a gente possa realmente repensar O que a gente tem feito Um rádio que não seja apenas Trilha musical da vida das pessoas Um rádio que as pessoas pudessem escutar E se surpreender Um rádio que as pessoas pudessem escutar E falar Nossa, eu nunca tinha escutado isso O que que é? Um pouco Um fandango Uma recorna aberta Desculpe, eu pedi Toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi Para acabar com o inferno Que sempre queimou O meu se ará Que sempre queimou O meu se ará Vai ar, vai ar Vai ar, vai ar 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 Aplausos 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 Emocionada mais uma vez com tudo que vi, com o que vi aqui agora, os dois cocos. Como disse minha amiga Azuzu, a gente conhecia só o coco genérico, e agora a gente conhecendo as peculiaridades e essas pessoas lindas. Acho que é um final perfeito para esse encontro que foi absolutamente acima de todas as expectativas Quando cheguei aqui eu tive que mudar, vou ter que mudar tudo agora Porque eu conheci artistas maravilhosos, compositores maravilhosos E a minha vontade de garimpar e de conhecer mais E de alguma maneira, pequena mesmo, contribuir para divulgar esses artistas que estão aqui Que eu conheci em Garanhuns e eu ganhei muito mais do que eu pensava que ia ganhar Estou absolutamente, de novo, impactada, comovida e feliz Eu estou sentindo que essa terra é linda, que as pessoas aqui valem ouro Parece que eu tenho saudade desse lugar, que a minha alma também pertence a esse lugar Eu não nasci aqui, mas eu sinto, sinto o meu povo Foi bem depressa, ligado na emergência O meu povo bato na previdência cresceu A menina, a mãe sonha, teve que se metadeu A mulher que a denunciaram que o pai é seu A crise e a graça encravou o inimigo Contra a conta do balão que chama desceu Então, quero agradecer muito, 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 muito a toda essa equipe A esse projeto incrível Que nos possibilita ouvir a música De uma maneira tão singular Não dá para, né? All my lives You are only waiting for this moment to rise You are only waiting for this moment to rise Blackbird fly Blackbird fly Blackbird fly Agradecer muito ao Sesc por essa maravilha de encontro, por essa partilha de música atingida ao vivo, lindo, lindo, lindo. Agradecer a cada um de vocês, a cada um, a cada um. Soninha, velho projeto, lindo, lindo, lindo. Que a Mostra Música Leão do Norte tenha muitas e muitas outras edições com muito mais partilhas, com muito mais amor do que a gente está vivendo aqui. Essa ciranda é nossa, quem está sentado, se quiser me dançar, esse é o nosso momento de partilhar e ir para casa. Levando um bocadinho, levando um bocadinho de cada um de vocês. A Mostra Música Leão do Norte faz parte da rede Sesc de Mostras de Música do Brasil, que é uma importante rede que reúne o pensamento, que reúne possibilidades de vivências, de experiências no campo da música. A importância do som, da voz, da palavra, para a construção do fenômeno da música. Este talvez tenha sido o principal eixo da Mostra de Música Leão do Norte, realizada aqui em Garanhuns em 2016. É o encontro dessas diferenças, é o encontro dessa diversidade ou da diversidade das musicalidades de Pernambuco. O que é aỗi vez. Obrigado.